Construindo o parque 2 E hoje esse vídeo vai mais... curto Começava Ok? É assim que está a casa O sofá senta Não vai ter que usar sítio mesmo Ainda fica bem Agora é só multiplicar As casas E soltar a atualização Nossa Ah, não sabia disso daqui não Não, não sabia não Obrigado por avisar Rox Eu não sabia Ah, top demais Topadaço Vamos lá 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 Não conseguem ver? Obrigado. Obrigado. Obrigado.